Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou a Sandra Neck, sou a professora de mosaico. Ai, que delícia podermos estar nesse momento juntos, juntas, né? Hoje nós vamos terminar a nossa africana, a última parte do andamento e, nossa, eu tô tão feliz porque muitas pessoas estão me mandando mais, ficando as prontas e eu fico, assim, encantada de saber que vocês assistem, conseguem produzir, né? Conseguem fazer a africana. Eu fico muito, muito emocionada mesmo. Vem chegando, vem pra cá. Graças a Deus, hoje é terça-feira e vamos poder mosaicar um pouquinho. Bem, antes da gente iniciar, quero dar alguns avisos que estão acontecendo. Primeiro, o melhor de todos, o kit de margaridas está disponível no site. Chegaram os materiais, as molduras que estavam faltando. Quem ainda não assistiu, nós temos aulas gratuitas, do passo a passo, de um quadro de margaridas no nosso canal do YouTube. Tá? Então, deixa lá seu like, curte lá, compartilha e se inscreve no nosso canal, pra você receber todas as dicas que a gente tem postado lá. A semana passada, eu postei um vídeo ensinando uma dica bem legal de como você cortar suas pastilhas com o Corta Fácil. Então, se você ainda não viu, vai no nosso canal, curte lá e compartilha também, tá bom? Gente, aqui em São José do Rio Preto, nós estamos entrando na fase roxa. Então, a partir de amanhã, nós estamos com um lockdown total. Estaremos atendendo os nossos clientes via WhatsApp. Quem quiser fazer pedidos, encomendas, o que vocês precisarem de mosaico, materiais. Entre em contato com a gente pelo 17-991-07-0908, tá? Tudo que vocês pedirem esses dois, três dias, a gente só vai conseguir enviar na segunda-feira. Então, quem ainda não tem o kit de margaridas e já quer deixar ele reservado, alicate, o que você precisar, entre em contato com nós. Nós temos o nosso site, tá? É o www.mosaicoemcasa.com.br Nós estamos com um projeto também de bijuterias. Eu tenho feito algumas bijuterias, colocando para vender. E essas bijuterias são para nos ajudar a manter as nossas aulas gratuitas. Esse projeto lindo, né? Flavinho, pega para mim aquelas últimas bijuterias que a mamãe fez. E quem puder comprar para nos ajudar. Estamos numa fase bem complicada agora, que a gente não pode atender cliente. Não podemos sair de casa a partir de amanhã até domingo. Talvez na segunda volte tudo ao normal. Quero mostrar para vocês, ó. Olha que gracinha esse pingente. Olha que charme. Margaridinhas. Ele vem prontinho, tá? Já vem com a correntinha. Vem tudo pronto. Esse daqui, ó. Ele está R$ 59,90. É um preço super legal. Feito com muito amor, tá? São pastas... Feito com pasta vitra, micro-mosaico. Olha esse que charme, gente. Quero mostrar, ó. Acabei de postar aí para vocês verem no Insta, no Face, no YouTube. Então, tudo feito com muito carinho. Quem puder comprar, quem quiser contribuir com as nossas aulas. Eu agradeço muito, tá? Só entrar em contato com a gente. Toda ajuda vai ser muito bem-vindo. Como a gente diz, né? Os boletos não param de chegar. E eu estou, assim, colocando na mão de Deus. E que seja para ser melhor, né? Essa fase que a gente vai estar passando aí, né? Não só eu. Todo mundo que trabalha com comércio e tudo mais, tá? Então, quem quiser ajudar com as aulas. Contribuir. Eu falo, assim, que... Às vezes a pessoa fala... Ai, qualquer R$10,00 é ajuda, né, gente? Para a gente conseguir manter esse espaço, esse canal de aula gratuito. Tá bom? Bora lá? Vamos continuar aqui a... O nosso... Essa aula gostosa. Falando sobre andamentos, né? Ó. Então, hoje a gente vai terminar essa parte, tá? E aqui nós vamos fazer de bolinha. Eu até tinha comentado com vocês a semana passada. Então, a gente vai começar a terminar essa parte. Acho que hoje dá tempo da gente terminar. Na próxima aula, nós vamos fazer os testes de cores de rejunte. Vocês, comigo, vão ver qual a cor. Vocês vão escolher qual o melhor rejunte que vocês acham que fique legal nesse projeto. Então, a gente vai testar junto. Vai fazer tudo passo a passo, tá? Vou redirecionar aqui para a gente conseguir fazer essas bolinhas. Ensinar como é que faz esse corte tão legal, né? E tão bonito que dá gosto de ver quando a gente vê aquele monte de bolinha num projeto, né? Bora lá? Vamos brincar. Sejam todos bem-vindos, gente. Que delícia vocês aqui. Pessoal do Face, do Insta, do YouTube. Muito obrigada por estarem com nós, tá? Deixa eu pegar meu corta-fácil, que eu esqueci de pegar ele aqui. Ó. Falando sobre... Quem não viu uma aulinha, gente... Eu achei até interessante que eu achava que todo mundo sabia que o corta-fácil... Corta também pastilha de vidro, ó. Eu fiz um vídeo lá, mas vou só reforçar aqui, gente. É tão simples, ó. Você vai colocar... Se quiser cortar tipo um triângulo na diagonal, é só fazer o risquinho, ó. Você não precisa do bico de pato, nada. Só o corta-fácil já faz tudo, gente. Olha que legal. Ele risca. Tá vendo o risco aqui, ó? E aí você vem com o seu... Onde tá marcadinho o seu marcador aqui no risco. E separa. Você não precisa do bico de pato pra separar a sua pastilha, o seu azulejo. O corta-fácil já faz esse efeito, ó. Quer dividir novamente? Essa é uma pastilha grossa, tá? Ó. Você corta, faz a medida que você quiser. É uma dica simples, mas espero que venha agregar aí um conhecimento pra vocês, ó. Quer cortar ele retinho, fatiar? Ele faz. Você não precisa de outra ferramenta. Você não precisa daquele... Aquela caneta que risca. Porque o corta-fácil, ele tem a vide aqui, tá vendo, ó. Então, você consegue picar a sua pastilha com facilidade, ó. Vê? Se quiser fazer os quadradinhos... Olha aí. Tudo picadinho. Então, com uma única ferramenta, um único... Só com o corta-fácil, você consegue já fazer isso, tá? Sejam bem-vindos. Estou vendo o pessoal aqui do Face, do Insta, Flávio, Antônia, Mônica. Todo mundo chegando. A Sônia, a Renata. Começou a fazer africana. Ah, vai devagar que você vai pegando o jeito, viu, Rê? Que gostoso. Oi, Neuza. Tudo bem? Você aqui no Insta, como vai? Tudo jóia. Sejam muito bem-vindos, viu? Ó. Aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu tenho uma régua que tem todas as medidas de bolinha, ó. É bem tranquilo. Sabe a régua que a gente usava na escola? Então, eu costumo muito utilizar ela porque tem todas as medidas. Então, fica bem fácil de você ir marcando o tamanho da bolinha que você quer. Oi, Nancy, boa tarde. Seja bem-vinda. Oi, Gladys. Tudo bem? Gisele. Que legal, gente. Que gostoso ter vocês aqui. Se você não tiver, você pode pegar uma moeda, uma tampinha de embalagem descartável, sabe? Às vezes, é tampinha de garrafa, pet, você vai ter o molde da sua bolinha, tá? Você vai colocar aqui. Aqui, no caso, eu utilizo essa réguinha aqui. Tem pra vender em papelaria, gente. É muito tranquilo. E é legal porque ela tem todos os tamanhos, ó. Então, se você quiser fazer ela maior, menor, você vai brincando com a medida que você precisa, tá? Então, aqui, ó. Você vai marcar as medidas que você deseja fazer. E com o seu corta-fácil, separa. Ó, eu tô fazendo já um risquinho entre elas. Vou separar e já vou dividindo, né? Vou cortando. Ó, e você tem um moldezinho aqui, ó. É bem tranquilo pra você tá fazendo as suas bolinhas, tá? O que acontece é que, às vezes, a gente perde um pouquinho mais de azulejo, né? Porque você vai perder os cantinhos desse azulejo. Mas, compensa pelo efeito bonito que fica o trabalho. Ó, você vai seguir exatamente em cima do desenho. Você vai cortar a sua bolinha. Ó. Vai tirando ela. E vai moldando em cima do desenho. E fica certinha a bolinha, tá? É bem facinho de fazer. E se é assim, ó. Tá assistindo televisão lá, tem uma mesinha. Pronto. Faz bolinha. Começa a picotar elas. Tá assistindo TV. Ou tá numa área. Tá ali sentada. Descansando a cabeça. Gente, vai picotar a bolinha. É muito facinho, ó. Então, você vai pegar vários tamanhos. Vai marcar aí os tamanhos que você precisa. Você precisa ter, pelo menos, três tamanhos diferentes. Porque, na hora da gente montar, vocês vão ver agora. Ela fica, assim, às vezes, com espaço muito grande entre elas. Então, sabe esses pedacinhos que sobram? As pontinhas que a gente tá cortando? Tem que ser todas do mesmo tamanho. A Mônica falou. Não, nem pode, viu, Mônica? Porque eu costumo falar assim que tem uns engates, né? A gente precisa, ó. Daqui, eu vou fazer uma bolinha. A gente precisa ter pelo menos três tamanhos. Um pequeno, um médio e um maior. Pra ir colocando uma próxima a outra, sem deixar muito espaço. Intercalando as medidas. Então, essas pontinhas que você tira dessas peças maiores, ó. Você pode cortar e fazer as peças menorzinhas. Então, algumas pontinhas dá pra você reutilizar. Você vai precisar, realmente, de vários tamanhos. Tem que ter as pequenas. Não tem jeito. Você vai ver, na hora que a gente for montar agora. Que você vai ter que ter, no mínimo, três tamanhos. É aquilo que eu tô falando. Gente, sentou lá, ó. Tem nada pra fazer. Tá descansando um pouco. Chegou do trabalho. Quer descansar, mente? Vai, pega. Marca aí no seu azulejo as bolinhas, os risquinhos. E fica cortando. Cansou? Para. Deixa pro outro dia. Quando você menos esperar, vai chegar no fim de semana. Você tá com um monte de bolinha cortada, ó. É bem gostoso de ser feita. E você distrai a cabeça. Não tem uma regra, assim. Ah, você não tá montando o mosaico. Só tá deixando peça pronta, né. Tá? Eu deixei. Aí, ó. Vai. Os tamanhozinhos. Tá vendo, ó. Pelo menos uma menor. Aqui, uma média e uma maior, tá? Pode fazer um pouco maior também. Não tem problema. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Rô? Chega aqui. Vamos fazer mosaico, né? Então, não tem reguinha pra marcar? Usa garrafa pet. A tampa de garrafa pet. Vê aí o que você tem em casa. Que dá pra você marcar o círculo. A gente sempre tem coisas lá que... Plásticas que sobram, né? Fundo de alguma tampinha. Ó. Deixei aqui as minhas cortadas. E agora a gente vai fazer a montagem. Vou colocar aqui pra vocês verem os tamanhos. As medidas que a gente tem. Ó. Aqui eu fiz umas maiores também. Tá vendo? Ó. Maior. Menor. Tem umas pititicas. Eu fui intercalando, ó. Medidas. Tá? Tem moeda que é legal, né? Pra você ir fazendo a marcação. Olha o tamanzinho, ó. Porque na hora que a gente for montar. Então, você precisa... Entre uma e a outra. Tem que ter uma pichuca, ó. Ó lá. Dá pra ver? Tá vendo aqui, ó? Tem que ter uma pichuquinha. Pra ela não ficar com muito espaço entre elas. E aí você vai fazendo a montagem. Intercalando maior, menor. Pra que elas fiquem com efeito bonito e não fiquem com muito espaço sobrando, tá? Então, vamos iniciar a colagem? Na aula que vem, se Deus quiser, a gente vai estar trabalhando, vai conseguir voltar, né? Espero que fique só até domingo esse lockdown total. A gente vai fazer o rejunte e vamos escolher as cores, tá? Então, aqui, ó. Vou colocar assim nessa posição pra vocês verem as medidas que a gente vai utilizar pra terminar a nossa africana, tá? Que gostoso, né? A sétima aula já estamos aí na fase final, olha aí. Ó, já vou passar direto aqui na cola. Não em tudo, tá? Porque senão ela vai ressecar. Mas, vamos passando um tanto aqui perto do cesto, que aí a gente já vai direto fazendo a colagem. Ó, vou iniciar aqui com essa maiorzinha. Vamos colocando uma maior, uma menor. Tá vendo? Elas não ficam com muito espaço entre elas, não. Ó, vai ficando mais juntinha, tá? Aqui dá pra gente colocá-las mais pertinho, deixando assim umas maiores aqui. Só brincando com a medida, ó. Tá? E agora a gente vem aqui no cantinho, eu vou colocar uma um pouquinho menor. Aqui também, ó, pra fechar esse espaço. Dá uma pressãozinha assim pra ela não sair do lugar. E fixar na cola, tá? Ó. Então, pra ela não ficar com espaços grandes. Aqui eu coloquei uma grande, uma pequena, uma pequenininha. Tá vendo? Pra não ficar com espaço muito grande. E não ficar depois muito rejunte pra gente fazer. Aqui, ó, eu vou conseguir colocar uma maior. Bem no cantinho. E aqui eu vou pôr uma menorzinha. Fechando esse espaço perto do outro, desse andamento maior que nós fizemos, tá? Aqui eu consigo colocar uma maior. E assim, a gente, deixa eu pegar a polinha aqui, ó. Bem no cantinho. Então, você vai intercalando as medidas. Tá dando pra ver bem as medidas? Que a gente tá fazendo essa brincadeira aqui. Vamos encaixando. É a parte mais gostosa. E aí, colocando nos espaços. Vamos acertando as nossas, as nossas pecinhas, né? Ó, esse aqui eu achei que não vai ficar legal. Vou colocar ele aqui no cantinho. Então, se você colocar e achar que não deu certo, dá uma mudada. Ó. E olha que bonito que vai ficando. Peça maior, peça menor. Deixa eu pôr mais um pouquinho de cola. Então, o ideal é, vai fazer um projeto grande, já vai cortando vários tamanhos, vai colocando num potinho, gente. Vai deixando as bolinhas lá cortadas. Porque depois, ó que gostoso que é. Você só vem aqui montando e brincando com os tamanhos que você mesmo já fez, ó. Tá? E vai ficando super charmosas, né? Elas vão dando um efeito super bonito. E na hora que você terminar o projeto, você fala, nossa, que diferente, que bonito que ficou. Olha aí. Ó como dá um efeito legal, né? Essas variações de medidas, de tamanho. Flavinho, fecha a porta ali, por favor. Se decide trancar a porta do ateliê. Não tem jeito, né, gente? Hoje em dia não dá pra deixar sem passar a chave. Obrigada. Ó, tô passando a minha cola. E vou brincando aqui agora, deixando. Esse aqui vai ficar legal aqui, ó. Essa maior. E aqui eu coloco uma menor. Fazendo o encaixe. Mais ou menos, você vai vendo o tamanho. Olha aí que bonito. E aqui, deixa eu ver se essa dá. Ó. Vai dar certinho, gente. Olha que lindo que fica. Dá trabalho, né? Porque o corte parece, assim, dá a sensação que não rende na hora que você tá fazendo, né? Até você cortar tudo e ver os espaços. Só que depois de pronto também, nossa, chama a atenção. Chama. Eu adoro fazer trabalho assim. Principalmente porque eu vou deixando tudo pronto. É igual florzinha. Não sei se vocês já viram uma live que eu fiz. Que eu falo, tudo que sobra eu faço flor. Vou passando o fita e vou deixando numa caixinha. Boa tarde, Elisabeth. Oi, Damaris. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu vou deixando flor pronta. Ó, aqui deu certinho na medida. Ó, que legal. Uma maior. Então, nem vou precisar intercalar aqui. Vamos ver se essa vai dar certo. Tudo bem, ó. Então, vamos ficar duas maiores aqui. E você vai acertando. Aí, eu vou... Eu não sei se vocês lembram. Saudade, Alice. Como você está? Espero que esteja tudo bem aí, viu, gente? E na cidade de vocês? Vai fechar tudo? Eu acho que no estado de São Paulo tem muitas cidades fechando, né? Se for para melhor, para a saúde, ainda está válido, né, gente? Porque, olha, os hospitais aqui também parecem que estão lotados. Mas, Deus há de cuidar de nós, né? Quando eu estava fazendo filtro, eu fiz isso também. Não sei se vocês lembram. Eu ia enchendo um potinho de flores. Ia deixando tudo cortadinho, tudo prontinho. Porque facilita muito a vida. Sabe? Às vezes, nem que você não tenha um projeto em mente de imediato. Mas, vai deixando um potinho lá com bolinha. Às vezes, sobrou peça, material. Você não sabe o que fazer? Faz bolinha. Faz florzinha. Serve para miolinho também de flor, né? Então, é legal você ir deixando peças lá cortadas e vai brincando. Deixando pronto quando você quiser. Ah, surgiu uma ideia. Eu quero fazer algo diferente. Quero utilizar tamanhos de bolinhas diferentes. Ó, já estamos aqui quase terminando, ó. Então, agora eu estou aqui nesse finalzinho. Vamos ver se essa vai ficar legal. Essa não deu certo. Aqui eu vou colocar uma menor. Aí. Ó. Eu acho até que eu vou ter que cortar uma menor ainda para terminar. Vamos ver se vai dar. Aqui eu tenho uma pequena. Ah, eu acho que vai dar. Ó. Certinho. Ainda sobraram, ó. Vai voltar para o potinho da alegria. Essas bolinhas maravilhosas, né? E eu usei o perolado aqui, tá? Aqui eu fiz aquele... Usei o azulejo que a gente pinta. Parece até uma pedra, né? Mas, aqui eu usei o perolado. A Lúcia, aqui em Curitiba, estamos em lockdown desde sábado. Aqui, o Flávio, estamos em bandeira preta desde o início do mês. É, gente. Aqui a gente está ainda no roxo, né? Mas... Na mão de Deus, né? Ó. Deixa eu colocar assim. Vou colocar bem de pertinho para vocês verem. Ó. Observa as variações de tamanho que nós fizemos, tá? E agora terminamos. Hoje vai ser, assim, uma aula mais rápida, porque eu deixei tudo prontinho. Então, eu fui deixando mais ou menos pronto. Opa. Deixa eu acertar aqui. Eu fui deixando tudo mais ou menos prontinho para a gente poder adiantar a aula, né? E quero mostrar ela pronta. Ó. Olha que charmosa. E aí? O que vocês acharam? Não ficou... Não ficou lindo essa variação que fizemos aqui de cortes? Ó. Embaixo eu amei. Achei muito legal. E agora as bolinhas. Então, aqui nós temos as variações de tamanho, tá? E tá pronta. É deixar secar agora. Para depois a gente fazer o rejunte. Porque se rejuntar agora, sai tudo do lugar. Não tem jeito, tá? Então, eu vou esperar. Aí, terça-feira que vem, a gente vai fazer teste de rejunte. Qual cor será que nós vamos utilizar? Creme, branco, onyx, azul. Qual será a cor que vai ficar melhor aqui? E aí? O que você acha? Ah, obrigada, Sônia. Obrigada, Alice. Todo mundo adorando aqui. Oi, Lucy. Tudo bem? Oi, Paulo. Seja bem-vindo. Como você está? E aí, a gente faz esse teste na semana que vem. E vamos ver qual o rejunte mais adequado para esse trabalho. E o legal é que você vendo o teste de rejunte, você nunca mais vai ter dúvidas de qual rejunte utilizar. Porque você vai ter condições de fazer a sua escolha. Tirar foto, colocar. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Eu já fiz algumas lives, mas eu estou sempre insistindo no teste de rejunte. Porque vira e mexe, as pessoas me perguntam. Ah, que cor que eu uso para esse trabalho, né? Então, o legal é você ter autonomia para essa escolha, não é verdade? Você saber como faz esse teste. Escolher a melhor cor. Sem ter dúvidas, né? Porque às vezes a gente faz um trabalho lindo. E de repente erra na cor. Quem já errou na cor do rejunte aí? Tudo bem, João? Oh, coisa linda! Que saudade! Está bem aí? Tudo certo? Que gostoso! Obrigada, gente! Viu? Alguém aí já errou na cor do rejunte e gostaria de saber? Fala aí, gente! Eu já errei! Nossa, errei muitas vezes no início. Às vezes o trabalho estava lindo. Colocava um rejunte que matava o mosaico. Não dava destaque na cor, né? Então, o gostoso é você saber fazer o teste. Saber fazer as coisas, né? Tudo bem, graças a Deus. Cuidando. Ficou maravilhoso o projeto. Obrigada, Paula. Gente, quem puder, compartilhe essa aula para que mais pessoas nessa fase que a gente está vivendo tão pesada possam ter acesso a essas aulas gratuitas, possam fazer mosaico. Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas agradecendo essas aulas. Então, quem puder, compartilha nas suas redes sociais para que outras pessoas consigam ter esse acesso, tá? Quem quiser contribuir com esse projeto do Mosaico para Todos, aulas gratuitas, principalmente nessa fase que a gente está entrando agora. A gente tem o Pix, tem conta bancária. Quem quiser contribuir com R$10, R$5, R$1, o que você puder, de coração, desde que não atrapalhe você também, manda para nós um WhatsApp que a gente envia o Pix para vocês, tá? Para a contribuição desse projeto do Mosaico Gratuito. Nosso WhatsApp é 17991070908, tá? E nós temos os pingentes também, que é uma forma de você contribuir com as nossas aulas gratuitas para que mais pessoas também possam ter esse prazer de aprender Mosaico com a gente, tá bom? Vocês fazem parte disso. Eu só existo porque vocês estão aqui, sabe? A Sandra Neck, né? Eu só tenho que agradecer vocês por estarem com a gente, por compartilharem as nossas aulas, por curtirem. Muito obrigada, de coração, tá? Gente, antes da gente terminar essa aula, eu queria, se vocês pudessem, junto comigo, orar um Pai Nosso. Pelo Brasil, pelo mundo, pelos médicos. Esse é, a gente, a palavra de Deus fala que onde dois ou mais estiverem em concordância, ali ele estará. Então, aqui nós estamos com várias pessoas online com a gente agora, tá? Vamos orar um Pai Nosso, gente? Pelos enfermos, pelas pessoas que estão necessitadas, para as pessoas que estão com necessidades. Vocês topam orar um Pai Nosso comigo? Vamos lá? Bora então. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Senhor, não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Guarda, Pai, o Brasil e o mundo embaixo das tuas asas. Entra com o seu poder de cura, Senhor. Te pedimos e te louvamos, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Obrigada, gente. Então, te espero terça-feira. Amanhã a gente não vai ter a live do bate-papo, porque eu não vou poder vir aqui para o ateliê, infelizmente. Mas, em breve, a gente volta com a nossa live do bate-papo, tá bom? Um grande beijo da Pro, fiquem com Deus. Flavinho, me ajuda aqui, filho. E obrigada por essa oração e por estarmos juntos. Figura meu beijo. Até!